Supob Esportes, falando da abertura da quarta edição do Society Arena Gira a Bola Vamos agora com uns lances que geraram polêmica e você vai tirar suas conclusões Se o árbitro errou ou não Vamos conferir alguns lances que separamos pra você aqui com a gente Na abertura da quarta edição do Society Arena Gira a Bola Dois lances, gerou polêmica nos bastidores e colocou os árbitros em evidência Nesse lance aí, Pichaco e Igo disputaram a bola Mas depois que o coitense estava no chão, o Igo acabou fazendo isso aí Chutou a bola sobre o corpo do Pichaco O baixinho reclamou sobre o árbitro Neném Alguns pediram vermelho, mas saiu apenas amarelo O baixinho Pichaco deu risada Confira novamente esse lance aí O que você faria? Mereceu? Merecia vermelho ou amarelo mesmo? Lance polêmico Mas os dois depois deram risada Igo e Pichaco Já o segundo lance foi nessa dividida aí Já se acabou atingindo Pichaco na altura do umbigo Olha só O jogador da equipe do Bahia perdeu a bola e acertou o baixinho Pichaco Não era uma noite boa para o garoto No final apenas amarelo Agora é com você, torcedor Merecia revisão desses lances? Teria que chamar o VAR? Merecia revisão desses lances Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto